Que demais meninas, inacreditável, que astral, que da hora, cuidado com a Juliette É meu namorado, ele Atenção, academia liberada O Zara não vou mais inaugurar, meu amor, é comigo mesmo, minha gente Eu estou apenas brincando Pai dela é o Delaide? Pai dela faleceu já Esqueci que é ele mesmo Conta pra ele a história do Quê O Quê virou pra Quê e falou, vamos dar uma Ela falou o quê? Vamos dar outra? Será que eles vão ficar encarnando em nós, falando que nós tínhamos bromance comigo? Brokeback Anápolis? Vou saber disso aí, não É um filme que falaram E aí eu fui dizer a ele Que eu fui dizer Mas Bagorich sabe qual o problema? O Fiuk é o menos famoso da família dele Família, a família do cara é triafuna É verdade É verdade Só pra te pegar a mãe do cara O que que é a mãe do cara? Ele é filho de quem? Comparável Ele é filho da Glória Pires É filho da Glória Pires? Basta te jogar aí na internet que te vai ver Agora vamos confirmar pra vocês mais um integrante do BBB21 Vocês pediram muito na internet Muitas teorias Será que ele é pipoca? Será que ele é camarote? Olha só quem é Oi gente!